Outro vídeo também que chamou atenção aqui em Três Lagoas e causou revolta, consegue colocar aí meu diretor? Olha essa imagem meu povo, presta atenção nessa imagem. Esse vídeo está circulando em grupos de WhatsApp, aconteceu em Três Lagoas, a imagem está errada, desculpa, a data nesse vídeo está errada, está marcando ali dia 8 de janeiro de 2000, está errada, isso aconteceu ontem à tarde aqui em Três Lagoas, em uma hamburgueria na Capitão Olinto Mancini. A atendente atrás do balcão, chega esse cidadão, começa a falar ali besteiras nelas, começa a fazer ameaças, pega esse pote de doces ali no balcão e aí ela não sabe como reagir, não sabe o que fazer, pede para que ele devolva, a funcionária aflita, pede para que ele saia, ele começa a resmungar, começa a xingar, começa a gritar e ainda ameaça de jogar contra ela um vidro de álcool, olha aí. Essa imagem então já está circulando nos grupos de WhatsApp, foi divulgado ontem, já está rodando o grupo de WhatsApp. Esse rapaz, a princípio, pelo que indica, seria aí talvez um morador de rua, entrou no estabelecimento comercial, falou alguma coisa ali, falou que ia levar o doce, não ia pagar nada, a funcionária coitada aflita, não sabia o que fazer, não sabia como agir, foi para cima dele e esse aqui foi o resultado, olha só. E ela foi muito educada, ela não encosta nele, olha, ela pede para que ele entregue o pacote de doce e vá embora, e saia do local. E aí ele começa a gesticular, começa a dizer, ele tira algo do bolso, dá a impressão que ele tira talvez umas notas de dinheiro ali, de dois, de cinco reais, diz que tem dinheiro talvez, e olha isso, e depois vai embora. Agora, transtornado, transtornado, fora de si, fora de si. Deixa eu ir lá fora agora, porque eu quero saber o que aconteceu no final dessa história, eu quero saber o que aconteceu com esse rapaz aqui. Coloca a Tati em cima. Tati, tudo bem? Bom dia, bem-vinda ao TVC. Essa história, acredito que você está bem próximo ao local onde essa imagem foi registrada. Bom, o que você tem de informação em relação a esse caso? Bom dia para você também, Rude. Bom, eu tenho o desdobramento, né, como que foi o desfecho dessa situação, né? Essas imagens fazem parte do circuito de segurança de uma lanchonete, como você bem disse, na Avenida Capitão Olinto Mancini, no centro da cidade. E o desfecho dessa história foi a prisão deste homem também na tarde de ontem, porque horas depois disso ter ocorrido lá no centro de Três Lagoas, depois ele seguiu ali para a região do bairro Vila Nova, onde ele foi visto por uma equipe da PM, né? Durante um serviço de patrulhamento da polícia militar ali nas proximidades da rodoviária, esse homem, que já era suspeito dessa ocorrência anterior, foi visto, foi flagrado pela PM, quando ele entrava em uma farmácia ali próximo à rodoviária. Não posso afirmar, né, Rude, mas se ele fez isso no comércio do centro e estava entrando em uma farmácia, pode ser, né? Existe a possibilidade de que ele estava entrando nessa farmácia para fazer o mesmo pedido que ele fez nessa lanchonete, né? Ele entrou, pediu dinheiro, pediu uma esmola, e o desfecho nessa lanchonete foi um pouco mais trágico, né? Porque ele agrediu, ele ameaçou essa menina no balcão, e as imagens podem comprovar. Na farmácia, felizmente, a gente não sabe o que ele iria fazer, porque antes que ele falasse com qualquer trabalhador desse estabelecimento, a PM foi e abordou este suspeito, e então ele foi detido pelos policiais militares. E outra coisa, viu, Rude, ele foi visto, abordado e detido, porque ele usava as mesmas roupas que ele foi visto anteriormente, né? Na ação lá no centro. Então, isso também ajudou na rápida identificação, nesse rápido trabalho da PM, e impediu que mais um roubo pudesse ocorrer, um desfecho tão trágico quanto o anterior. E daí que foi dada a voz de prisão para ele, e ele foi conduzido até a delegacia de polícia.